é bem pessoal vamos de Atom o gás do ecossistema Cosmos que pode ser melhor definido como uma um hub de Block James e agora depois do upgrade com o Cosmos hub 2.0 eles é facilitaram a vida dos Deves ficou mais fácil a criação de uma blockchain valendo-se dos próprios nós de validação que já existem dentro do ecossistema Enfim quando o mercado cripto voltar a uma pernada impulsiva mais ampla com certeza salte com ele vai ser uma das que vão liderar a um eventual burã por agora a gente precisa manter a vigência dessa canaleta virtual de alta que tá seriamente ameaçada por esse corpo real desse tendo vendedor de hoje 14 de novembro amanhã se a gente não promover um engolfamento aqui ou pelo menos um indício de retorno em direção à nuvem aí a coisa vai mudar de figura vai ser vai ficar claramente o desenho de uma canaleta virtual de baixa aí a movimentação da Atom vai ficar nesse sentido aqui ó então é preciso manter a vigência dessa canaleta virtual de alta que tem se desdobrado desde 15 16 de maio para que a gente não inicie a o desenho de uma LTB aqui unindo esses topos e lá na frente com certeza vai significar um poderoso e uma poderosíssima resistência já que o a LTB que eventualmente se forme vai desenhar logicamente uma canaleta virtual de baixa se a gente enveredar aqui para fora dessa canaleta virtual de alta não a gente não pode perder essa LT aqui ó sob pena de criar uma LTB logicamente na projeção a nebulosidade ficou levemente avermelhada é o embrião de uma nuvem avermelhada o que reforça essa essa perda dessa LTB a vamos ver se o próximo Kendall é de retorno em direção à nuvem ou se vai efetivamente criar uma sub canaleta virtual de baixa no curto prazo o gráfico ficou feinho vou até despoluir aqui para a gente ver claramente a ameaça que a Atom tá promovendo a base dessa canaleta virtual virtual de alta ó essa essa base aqui ó essa aresta e inferior tá seriamente ameaçada pelo que andou de hoje vamos ver se isso devolve um engolfamento para voltar para nuvem ou se vai desenhar aquela canaleta virtual de baixa que eu prognostiquei aqui agora daqui a pouco eu volto com bairros com em algo grande quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco